430 mil famílias do programa Bolsa Família tiveram aumento de renda em 2014, mais da metade delas saiu da pobreza e por isso deixou de receber o benefício. Veja também, 44% do território indígena da Amazônia vão receber 66 milhões de reais para a preservação da floresta e ainda nesta edição. O Programa de Aceleração do Crescimento investe mais de 4 bilhões e meio de reais em saúde. O dinheiro é aplicado em unidades que oferecem atendimento básico e de emergência. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para receber o programa Bolsa Família é preciso cumprir alguns compromissos, entre eles acompanhar de perto a saúde e a alimentação das crianças. Cuidado que já mostra resultados. Caiu pela metade o número de crianças até 5 anos com deficiência nutricional crônica, que impede o crescimento adequado. E a altura média das crianças atendidas pelo Bolsa Família aumentou. Meu prato favorito é a manteiga e batata frita, arroz, feijão, carne. A lista de comidas preferidas do Alberto é longa. O menino de 4 anos também não abre mão das frutas. Em casa ele gosta de ver desenhos e de brincar de bola. Na escola, prefere o recreio. E adora quando chega a hora do lanche. Alberto é uma das crianças beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Entre os compromissos assumidos pela mãe dele para receber o auxílio, está o de manter o Alberto na escola. Aqui, ele está aprendendo a ler e a escrever e faz duas refeições pela manhã. Alberto, qual é a merenda de hoje? Arroz com arroz. De seis em seis meses, Maria, mãe de Alberto, leva o filho para o posto de saúde. Esse é um outro compromisso para continuar recebendo o Bolsa Família. O cartão de vacinas está em dia e os 23 quilos distribuídos em 1,10 metro de altura revelam que o garoto cresce forte e saudável. Ele está bem, o peso dele, a altura está normal. Sempre tem as coisas para ele, na hora certa, nunca faltou. Sempre as coisas que ele gosta, né? Põe na geladeira para ele. Então é uma coisa que eu conto todo mês, que eu tenho ali para ele. Maria também é atendida quando leva Alberto ao posto. Além dela e do menino, outras 9 milhões e 100 mil famílias que participam do programa Bolsa Família tiveram a saúde acompanhada no ano passado. Com a prevenção, os resultados já podem ser percebidos. De acordo com o estudo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, caiu pela metade o percentual de crianças com idade entre 0 e 5 anos com deficiência nutricional crônica. Outro impacto sentido em quem recebe o Bolsa Família é na altura média. Tanto os meninos quanto as meninas estão maiores. O governo destaca ainda um outro relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que mostrou que o Bolsa Família também contribuiu para a redução da mortalidade infantil no Brasil. A gente tem alguns estudos que mostram queda de 19% na mortalidade infantil, para crianças até 5 anos, em localidades onde tem maior cobertura do programa Bolsa Família e também da de saúde. O estudo do Ministério do Desenvolvimento Social também mostra que depois da inclusão do benefício para as grávidas no Bolsa Família, aumentou em 60% o número de gestantes identificados até a 12ª semana de gravidez e, em 50%, a quantidade de consultas pré-natal. E atenção! As escolas públicas de todo o país têm até a próxima quarta-feira para informarem ao Ministério da Educação a frequência de fevereiro e março dos alunos que recebem o Bolsa Família. No último levantamento, mais de 15 milhões de beneficiários do programa tiveram a frequência escolar acompanhada. Desse total, 96% cumpriu a frequência mínima exigida. Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos pelas famílias que recebem o benefício. O acompanhamento é feito a cada dois meses. Pela lei, alunos de 6 a 15 anos devem frequentar pelo menos 85% das aulas e jovens entre 16 e 17 anos têm 75%. 436 mil beneficiários atendidos pelo Bolsa Família tiveram aumento de renda no ano passado. De acordo com a revisão cadastral de 2014, desse total, mais da metade, 238 mil famílias saíram da pobreza e por isso deixaram de receber o benefício. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite. Aline, segundo os dados dessa revisão, a outra parte dos beneficiários que informaram aumento de renda foram cerca de 197 mil famílias. Elas tiveram ganhos acima da faixa de extrema pobreza e agora devem receber um valor menor do Bolsa Família. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, comenta o avanço. 436 mil famílias foram até a prefeitura para dizer, eu melhorei de renda e uma parte delas saiu do Bolsa Família por livre declaração. Ano a ano a gente vem vendo esse avanço e essa evolução. As pessoas melhoraram de vida, outras melhoraram de vida, continuam no Bolsa Família, mas já com uma renda melhor e uma parte grande das famílias tem conseguido ter acesso a serviços, tem, mas continuam no Bolsa Família e fizeram atualização cadastral. É, e para a revisão cadastral, que é feita todos os anos, são convocados os beneficiários que não apresentaram informações há mais de dois anos no Cadastro Único. O objetivo é garantir que o benefício seja entregue para quem realmente precisa. Ainda segundo a ministra Tereza Campelo, a atualização do ano passado foi a que teve a maior participação histórica de beneficiários. Foram mais de um milhão de famílias, cerca de mais de 80% do total de beneficiários que precisavam atualizar essas informações. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Amanhã está de volta o programa Bom Dia Ministro. Quem participa é o ministro da Educação, Renato Genini. Entre os temas que vão ser tratados está o ensino superior. O programa é transmitido ao vivo das 8 às 9 horas da manhã pela NBR TV e via satélite pelo canal da Voz do Brasil. Começou nesta semana o prazo para as universidades federais fazerem a conferência dos dados do Censo da Educação Superior de 2014. O prazo termina no dia 15 de maio. As atividades do Censo começaram em fevereiro com o preenchimento dos questionários e a importação dos dados para o Sistema Nacional do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. O Censo da Educação Superior reúne informações sobre os cursos de graduação, como vagas ofertadas e matrículas e matrículas e também reúne dados sobre o corpo docente e a organização acadêmica. Mais de R$ 8 milhões foram liberados para oito hospitais universitários federais. O recurso do Ministério da Educação deve ser usado para promover não só a assistência à saúde, como a compra de medicamentos, mas também o ensino e a pesquisa. O dinheiro será repassado em uma única parcela e faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Além de financiar obras em estradas e aeroportos, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, também investe em saúde. Os gastos com reforma e a ampliação de unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento estão em mais de R$ 4,5 bilhões. Ofereceram um atendimento de saúde mais próximo do cidadão. Para isso, foram criadas as unidades básicas de saúde, as UBS. Nelas, são oferecidos atendimentos nas áreas de pediatria e clínica geral, por exemplo. A unidade, localizada no bairro Centrevile, em Santo André, São Paulo, atende uma média de 8.500 pessoas por mês e foi reformada e ampliada. O investimento foi de R$ 870 mil, dos quais R$ 505 mil do governo federal. A diretora da Rede de Atenção Básica de Santo André, Noêmia Conceição Gil, destaca que o atendimento no setor pode resolver 80% dos problemas de saúde da população. A rede básica, ela está sempre, ela está instalada próxima da residência do paciente. Então, o vínculo que o paciente tem com os funcionários, com o médico que atende, é sempre muito maior do que num PA, numa UPA, que ele vai, cada vez que ele vai passar, ele vai passar com um médico, o médico é plantonista, ele só está lá naquele dia, naquele horário. Então, esse relacionamento com o profissional da rede básica, é muito maior. O vínculo do paciente é com a rede básica. Além das UBS, também recebem investimentos as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Elas funcionam 24 horas e resolvem emergências, já que possuem uma estrutura maior que as unidades básicas. Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento na Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, UBS, e Unidades de Pronto Atendimento, UPAs, já somam mais de 4 bilhões e meio de reais. Dos mais de 14 mil projetos de UBS, 92% já foram entregues ou estão em fase de construção. E dos quase 500 projetos de UPAs, 76% já foram concluídos ou estão na fase de obras. O governo federal repassa o dinheiro a estados e municípios que ficam responsáveis pela execução dos projetos. Não existe só investimento na área física, na ambiência, que é muito importante, como vocês podem ver, nessa unidade totalmente revitalizada. Mas também o apoio do governo federal na implantação do Programa de Saúde da Família, com a contratação de agentes comunitários, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. E agora, na segunda fase do Programa Mais Médicos, com a vinda de mais profissionais médicos, para que a gente possa ampliar a estratégia de saúde da família. Em 2002, o governo federal destinava 3 bilhões de reais à atenção básica de saúde. Ano passado, o investimento alcançou 20 bilhões. Reformas e ampliações que são aprovadas pela população. A pessoa se sente melhor também dentro de um lugar que você vê que está tudo limpo, tudo arrumado e bem pintado e funcionando com os médicos e as enfermeiras, atendentes também. Então, eu achei que ficou muito ótimo. E o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, também investe em redes de água e esgoto. A primeira fase do PAC aplicou 2 bilhões e meio de reais em mais de 4.500 projetos em saneamento básico. No PAC-2, os recursos passaram de 6 bilhões de reais. 59% dos mais de 3.700 projetos já foram selecionados. Oito organizações foram escolhidas para gerenciar 66 milhões e meio de reais que vão ser aplicados em ações de monitoramento e de fiscalização ambiental em terras indígenas na Amazônia. Mais informações com a repórter Isabela Azevedo. Isabela, uma boa noite para você. Olá, Aline. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Os recursos vêm do fundo da Amazônia e vão ser distribuídos por projetos em 40 terras indígenas. A área equivale a 44% do território total indígena da Amazônia. Mais de 96 mil índios de 73 povos vão ser beneficiados. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explicou como os recursos vão ser aplicados. O plano de gestão ambiental nos territórios indígenas é para evitar queimadas, fiscalização, trabalhar com os índios para que eles possam fazer monitoramento, denúncias de desmatamento, de invasão e que possa ter uma ação mais articulada, educação ambiental, segurança das terras indígenas para que possa ter uma ação articulada com os órgãos de fiscalização e evitando com isso o desmatamento. Todos eles estão voltados a combater o desmatamento ilegal, combater as queimadas ilegais em terras indígenas e ter um trabalho de prevenção. Além desses recursos de hoje, Aline, outros 88 milhões de reais já estão sendo destinados a projetos em terras indígenas. E segundo o presidente da FUNAI, parte desses projetos de estar sendo gerenciada vai ser gerenciada pelos próprios índios. O Flávio Chiarelli, presidente da FUNAI, comentou o papel dos povos indígenas na proteção das florestas. Não basta que as terras indígenas estejam devidamente demarcadas, regularizadas, mas é preciso também que a gente tenha esses espaços protegidos, devidamente protegidos, mapeados, feito uma gestão de qualidade desses espaços pelos próprios indígenas. E esses projetos todos visam, em última análise, isso, entregar aos próprios indígenas a gestão desse ambiente, mas numa lógica de entregar aos próprios indígenas, dentro das suas autonomias, a gestão ambiental desses territórios. O Fundo da Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, Aline. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo. Até o momento, a Receita Federal já recebeu quase 15 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. O prazo de entrega termina no dia 30 de abril e a expectativa da Receita é de receber 27 milhões e meio de declarações. Para prestar contas à Receita Federal, é preciso baixar o aplicativo Receita Net no site que aparece aí abaixo. Sancionado hoje o orçamento para 2015, Ministérios da Previdência Social e da Saúde estão entre os que mais vão receber recursos. O orçamento é realizado para que o governo federal possa planejar o que vai ser feito durante o ano. Nele estão previstas todas as receitas que vão ser arrecadadas, por exemplo, com impostos. E todas as despesas, como em escolas, hospitais, estradas, programas e projetos sociais, além do pagamento de salários, aposentadorias e pensões. No orçamento ainda estão os investimentos que vão ser feitos nesse período de 12 meses. É no orçamento que o governo também define as prioridades e metas que deverão ser atingidas naquele ano. Essa conta, segundo a Constituição, entre prioridades e metas, receitas e despesas, tem de ser exatamente igual. Ou seja, não podem sobrar dívidas ou recursos em caixa. Para este ano, o orçamento é de quase 3 trilhões de reais. Com impostos, o governo federal estima arrecadar cerca de 40% desse valor. Esses recursos, por exemplo, são utilizados para a manutenção da administração pública. Os ministérios com maiores receitas previstas para 2015 são Previdência Social, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Os investimentos das empresas estatais estão previstos em 105 bilhões de reais. E hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a lei que regulamenta o contrato e a prestação de serviço a terceiros não vai aumentar impostos. E sim, garantir mais segurança às empresas e ao trabalhador. A lei está no Congresso Nacional aguardando votação. O propósito do governo é muito simples. Para empresas, no caso de terceirizados, que tenham uma participação de mão de obra muito grande, você pagaria 11%. É uma boa indicação. Para empresas em que a participação de mão de obra no faturamento total da empresa que presta serviço é abaixo de 60%, você paga 5,5%. Com isso, todas as empresas estão atendidas, não vai ter aumento de carga tributária, mas a gente vai ter uma coisa que vai poder trazer crescimento se o trabalhador estiver protegido, se a gente estiver pensando realmente no longo prazo. Segundo Joaquim Levy, a proposta do governo é de que a lei que regula as empresas terceirizadas obrigue o contratante a reter o valor relativo à previdência e pague o resto à empresa terceirizada. O ministro da Fazenda falou depois de uma reunião no Palácio do Planalto com os ministros das Comunicações, Ricardo Berzoini, da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha e líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. A presidenta da República da Coreia do Sul vai ser recebida nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. O governo brasileiro trabalha com a expectativa de que os dois países assinem acordos nas áreas de comércio, de investimentos e de cooperação nas áreas de energia, tecnologia da informação, da saúde e da educação. O programa Ciências Sem Fronteiras é destaque na cooperação entre os dois países. Desde 2012, nada menos que 449 bolsistas foram recebidos em universidades e centros de pesquisa coreanas. Mais de 100 empresas coreanas têm oferecido estágios profissionalizantes para os bolsistas brasileiros. E hoje foi realizada mais uma reunião do governo com representantes do transporte rodoviário de cargas. No encontro, o governo garantiu a continuidade do diálogo permanente com o setor e apresentou um balanço das conquistas. Entre elas, a sanção integral sem vetos da Lei dos Caminhoneiros. Na reunião desta quarta-feira, o governo também propôs estabelecer tabela referencial de custo de frete para a atividade de transporte de cargas. O governo federal vai reconhecer o estado de calamidade pública em Xancherê e situação de emergência em Ponte Serrada, municípios no oeste de Santa Catarina. As cidades foram atingidas por tornados na última segunda-feira. Já são mais de mil desabrigados. Com o reconhecimento, é possível solicitar recursos da União para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução. Até agora, já foram mobilizados 200 profissionais do Exército para ajudar na liberação de estradas. As tropas estão distribuindo ainda kits de limpeza e de higiene e dormitórios às famílias atingidas. E hoje, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, determinou que seja feito um mutirão para emitir carteiras de trabalho para as vítimas do tornado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E aí E aí